A atividade será aberta para os torcedores, tudo para que o elenco entre no clima do jogo decisivo. É importante nesse momento, nós precisamos, eu técnico preciso desse apoio, desse carinho. Os atletas também precisam. De concentração alto, sim. Desempenho para fazer o primeiro gol, sim. Tem 90 minutos, os primeiros 90, nós estamos perdendo 2 a 0. E as experiências que eu tive com o Grêmio e com o Internacional, enfrentando mesmo o Corinthians. Uma vencendo e outra perdendo. E para tentar a classificação nesse jogo decisivo, o técnico Tite não vai contar com o Emerson Sheik. O jogador foi punido pela Comebol por 3 jogos. Já cumpriu um e agora fica fora do confronto deste meio de semana. E se o Corinthians passar, também não joga o primeiro duelo pelas quartas de final. O comandante corintiano não confirmou quem será o substituto. Mendoza e o jovem Malcom são as opções. Eu tenho essas opções. Ela é a opção da velocidade e ela é a opção de um outro jogador de imposição de bola aérea. Um outro movimento que eu abro duas linhas de quatro. Enfim, jogadores de articulação mais para o lado. E tem o Danilo um pouco mais próximo ao Guerreiro. Ficam essas duas opções. Ou de velocidade ou de jogador mais próximo. Ter mais velocidade ou mais referências na área. Formas de jogar que fazem Tite pensar. Independente da opção escolhida, o Corinthians que o treinador acredita ser capaz de se classificar e também retomar o bom futebol.